Olá, somos a Contourline. Estamos há mais de uma década investindo em capital humano, com ética, caráter, integridade, presteza e responsabilidade para oferecer ao mercado de medicina e estética soluções que vão desde sistemas para cuidados de pacientes criticamente enfermos, passando por inovações tecnológicas na área de diagnósticos moleculares e testes rápidos até equipamentos eletromédicos voltados para a medicina estética. Olá, meu nome é Égio Roberto, eu sou CEO da Contourline Equipamentos Médicos. Estou aqui para convidar vocês para fazerem parte da nossa família. Aqui você pode ter certeza de um atendimento diferenciado, humanizado e com foco no cliente. Nosso processo de fabricação conta com um rigoroso sistema de qualidade, validados e certificados pela Anvisa e Inmetro, organizações responsáveis pela avaliação de produtos elétricos e médicos no Brasil, tendo ainda a certificação BBF, de boas práticas de fabricação. E é o setor de qualidade que é responsável pelas certificações dos equipamentos, tanto o Inmetro quanto a Anvisa. E após as certificações, nós estamos aptos para vender os equipamentos para o mercado consumidor. Além disso, possuímos um programa de certificação interno, através do qual todos os equipamentos são certificados. Tudo isso a fim de melhorar a segurança dos nossos clientes, visando garantia de um produto de altíssima qualidade. A gente tem procedimentos, instruções e formulários para poder executar solicitação de compras, fazer a cotação de compra, fechar o pedido de compra, fazer o recebimento, fazer as inspeções de recebimento, fazer toda a separação dos kits mediante cada projeto, fazer os armazenamentos, a solicitação do que está armazenado para produzir. Aqui, temos instruções de como deve ser montado, de como deve ser verificado essas montagens. Após a verificação dessas montagens, a gente passa para o setor de teste. No setor de teste, você tem os testes específicos de acordo com as IEX, que são os testes elétricos, que são os testes finais. Na sequência, você tem os testes funcionais, que é específico por cada equipamento. Após esses testes, o produto é encaminhado para o setor de produto acabado, onde você tem novamente um controle de armazenamento baseado na quantidade de modelo. Na sequência, no caso mediante pedido de venda, esse equipamento vai para o setor de rotulagem e embalagem, onde você vai rotular e embalar de acordo com o caso de instrução e vai registrar isso. Na sequência, anexado ao pedido de venda e nota fiscal, onde vai fazer a expedição para o cliente, que é o nosso cliente final. Essa qualidade nos nossos produtos também é reflexo do alto nível de satisfação da nossa equipe. Afinal, cada colaborador tem um papel fundamental, que impacta diretamente em tudo que é produzido e comercializado por nós. Aqui na Contorline, todos os setores trabalham integrados, de forma harmoniosa e com o mesmo objetivo, a máxima satisfação do nosso cliente. Uma das coisas que eu entendi na minha passagem por aqui é que aqui está muito mais evoluído, muito mais desenvolvido do que nós em Portugal. O profissional aqui sabe muito mais do que um profissional em Portugal em termos de conhecimento puro. Com sede na cidade de Sete Lagoas, a 70 quilômetros da capital do estado de Minas Gerais, Belo Horizonte, estamos localizados, estrategicamente, em um polo universitário e industrial do estado. Isso impacta diretamente na profissionalização e formação contínua de nossos colaboradores. Eu sou RH da Contorline. O nosso processo de seleção e recrutamento, nós falamos que é uma atração dos candidatos. Então nós temos parceria com várias instituições, as melhores instituições de Sete Lagoas. Além da parceria com as instituições privadas, nós temos também uma parceria com a UFMG, onde os nossos equipamentos são validados também por eles. O suporte científico também é realizado desde os treinamentos iniciais até o acompanhamento a qualquer dúvida que possa surgir quanto a fundamentações, indicações, protocolos e aplicação. Nossa responsabilidade aqui é fazer os nossos protocolos com resultados e segurança. Para isso nós temos ultrassom dérmico, câmera 3D, mas temos também de forma manual, como a tipômetro, fita métrica, cada vez mais unindo informações para que o nosso produto seja seguro, confiável e com resultado. Temos know-how para realizar a distribuição dos nossos produtos em qualquer lugar do país, sendo que todas as entregas são feitas de forma presencial, o que nos aproxima do nosso cliente e garante a padronização dos treinamentos oficiais. E uma questão que o Contourline preza muito são os treinamentos dos nossos clientes. Eles são divididos em uma parte virtual, de forma online e presencial, pois a gente sabe que é muito importante que esse cliente entenda tudo o que é possível fazer com o seu equipamento e nada melhor fazer isso diretamente com uma das nossas consultoras. Nosso núcleo de pesquisa e desenvolvimento conta com uma equipe capacitada para desenvolver protocolos e realizar estudos sobre tudo o que envolve as nossas tecnologias, desde aprofundamento teórico à aplicação prática para a validação dos resultados. Tudo isso contando com a tecnologia de ponta para o desenvolvimento dos projetos com segurança e confiabilidade. Eu sou do setor de pesquisa e desenvolvimento da empresa Contourline. O nosso setor se preocupa em trazer os melhores resultados e contamos com os melhores avaliadores disponíveis no mercado da beleza. Nossa logística de recebimento e distribuição é privilegiada, pois conta com fácil acesso às principais rodovias estaduais, federais e transporte aéreo, já que nossa cidade-sede está próxima do Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, um dos principais da região sudeste, com voos diários para todas as regiões do país. Isso agiliza consideravelmente o prazo de manutenção, já que todo o suporte é feito por equipe própria e capacitada tecnicamente. Todo esse processo, a gente acompanha isso de ponta a ponta, tanto nas placas eletrônicas, onde tem a sua rastabilidade de cada placa, e o próprio rastreio das transportadoras até o nosso cliente final. Estamos há uma década atuando de forma direta com o compromisso de gerar negócios prósperos e sustentáveis para garantir plena satisfação a nossos clientes e parceiros. E nossa missão é continuar cumprindo esse propósito por mais 10, 20, 50 anos. E você, vem com a gente? Tchau, tchau. Tchau, tchau.